Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PS apresentou duas relevantes propostas em relação a áreas fundamentais para os Açores. Uma relativa à revitalização económica de Ilha de Chara, que já é uma realidade, graças também a este Governo. Uma realidade com a operação da Ryanair, com a certificação do Aeroporto das Lages, com a transferência do terreno para a construção do terminal de carga das Lages, com a transferência para a região dos bairros norte-americanos que permitiram a criação do Teixeira Tech Island, ou com o desenvolvimento de projetos como o Centro para a Defesa do Atlântico. Uma realidade porque há uma nova responsabilização e ação por parte dos Estados Unidos da América face à descontaminação e um assumir de responsabilidade e ação também por parte do Governo da República pela primeira vez em 2018 à compensação à Câmara Municipal da Praia da Vitória dos custos com as análises da água e um apoio também para a nova rede de abastecimento de água. Medidas estas reforçadas neste Orçamento de Estado para 2019. Apesar do muito que foi alcançado, há ainda um caminho a percorrer, porque a realidade é que começámos do zero. Nada foi feito pelo anterior Governo PSD e CDS. Nada. É por isso que apresentámos uma iniciativa para apoiar a legalização do bairro americano de Santa Rita, construído na década de 50 pela Força Aérea dos Estados Unidos da América, com autorização do Ministério de Defesa Português. Um apoio não só financeiro, mas também a criação de condições para que a autarquia possa adquirir os prédios rústicos com vista à legalização deste bairro. Pela importância que esta iniciativa tem, nomeadamente dando resposta às cerca de 100 famílias que ali vivem, esperamos contar com o apoio de todos os partidos para a sua aprovação. Mas apresentámos também uma outra proposta relativa aos supercustos das universidades insulares. A Universidade dos Açores, bem como a Universidade da Madeira, desempenham um papel insubstituível no desenvolvimento das nossas regiões. Mas as verbas simulizadas a estas universidades não têm contemplado qualquer majoração que permita fazer face aos supercustos por todos reconhecidos. Esta proposta visa comatar esta falha, assegurando que o Estado promove os estudos necessários e comunique à Assembleia da República de forma a majorar o financiamento das universidades insulares, visando compensar os supercustos da insularidade e da ultraperiferia. Esperamos, pois, que esta nossa proposta possa ser também acompanhada por todos os partidos. Muito obrigada. Obrigada.